O magistério do ensino médio, a escola normal, é constitutiva, a escola normal é constitutiva de nossa formação. Essa é uma polêmica que no Estado do Rio, nós nos comprometemos. A partir da lei de 96, quando foi sugerida o texto da lei mesmo, a extinção da escola normal, no Estado do Rio, nós, a Secretaria de Educação e, claro, os professores que se mobilizaram em função disso, garantiram a reorientação curricular. Não tiveram o currículo tal como foi realizado o ano antes, mas se implicaram em alguns componentes curriculares, algumas modificações, com algumas modificações curriculares que avançam sim em relação aos projetos anteriores. Um item importante é o item de estágio. A ideia de repetição, de estar na sala de aula de outro professor e observar o que ele faz e repetir o que ele faz, não me satisfaz. E naquele momento, na década de 1980, na década de 1990, primeiro em relação ao curso de André dos Reis, depois em relação ao curso de Niterói, nós dissemos que seria muito importante nós garantirmos a dimensão da pesquisa na formação do professor, do professor que se gradua na universidade e o professor que se forma no ensino médio. Então, para nós, o componente curricular pesquisa e prática pedagógica foi algo muito enfatizado e nós visualizamos esse componente curricular, atravessando o curso, na forma de uma espiral em diversos momentos da formação, ao longo dos 4 anos, 4 anos e meio, esse componente atravessa, está presente e indica que nós devemos estar nas escolas, observando sim as práticas, mas levantando elementos para investigarmos o que são nossas práticas e evitarmos a reprodução linear, sem questionamento. Na escola normal, esse componente também foi reivindicado, ver significado. PPIP é prática pedagógica e investigação e iniciação à pesquisa. PPIP, alguém que trabalha na escola normal? Sim. E é muito importante que nós associemos essas modificações a partir das quais nós nos posicionamos em relação à totalidade da formação de professores, porque nos atinge quando nós atuamos no ensino médio, quando nós atuamos na universidade, seja em cursos como de pedagogia e como de geografia, matemática, física. Esse componente curricular eu tenho reivindicado ao lado de outros componentes, como filosofia, história, economia, ciência e política. Mas eu reivindico na medida em que ele traduz uma dimensão da nossa formação e reivindico principalmente considerando a história, a história da qual nós nos ocupamos, nos apresentando como currículistas a partir principalmente dos anos 80. ao longo da década de 80 foram inúmeras as experiências das quais nós participamos e dissemos que tínhamos a autoria, temos a autoria das experiências e essas experiências foram reivindicadas no âmbito da Associação Nacional pela Formação do Educador. Antes tomava o nome de CONARCIF, Comissão Nacional pelos Cursos de Formação de Educadores e mais adiante, no final da década de 80, Associação Nacional. Também, no âmbito da ANPED, Associação Nacional pela Pesquisa em Educação, também essa discussão acontece e nós apresentamos essa discussão considerando a nossa autoridade. Eu costumo, em sala de aula, enfatizar a nossa qualificação como currículistas, como autoridade sem arrogância do campo educacional e essa história que, nesse momento, das reformas chegando tão intensamente, essa história que eu tenho reivindicado. Reivindicado até quando nós pensamos no momento, no curso de pós-graduação, nós temos uma história na Faculdade de Educação, curso de pós-graduação tem se reformulado, houve um curso, no início da década de 90, que tinha o título Administração Educacional, Supervisão Educacional, Orientação Educacional e Formação, alguma coisa assim. Adiante, nós colocamos Profissionais da Escola e Práticas Policulares. No momento, nós estamos retomando o curso e o título é Educação, Trabalho e Cultura Profissional. Principalmente, valorizando essa dimensão nossa da autoria, do fazer, mas muito mais, nos apresentarmos como autores, como intelectuais desse trabalho. Bem, eu estou retomando a história, muito rapidamente, os slides estavam mais interessantes que eles estavam, porque traziam questões, mas eu estou reivindicando a história, porque faz-se necessário nós tratarmos essas medidas que se associam, e aí, a medida provisória é 746. As medidas que giram em torno da Escola de Sem Partido, que é um projeto, o Miguel Nagib, na dianteira desse projeto, mas o projeto se instalando em muitas prefeituras, o debate acontecendo, os grupos mais à direita da sociedade, no caso de Niterói, nós acompanhamos o debate na Câmara dos Vereadores, e foi terrível observar que um espaço bastante amplo, do auditório da Câmara, foi ocupado por uma direita que insistentemente tratava do perigo que representam os professores. Bem, a outra medida que se associa a essas é a resolução 2 de julho de 2015, que pretende reformular os cursos de licenciatura, que são novas, sempre novas, diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura, para formação inicial e continuada, os cursos de licenciatura, uma segunda licenciatura, e profissionais que não tenham cumprido uma licenciatura, como engenheiros, advogados, que venham à universidade para fazer essa formação e se autorizarem a estarem nessas escolas. Bem, fechando a discussão, essas medidas, certamente vocês têm lido o que elas significam, e como no caso dessa última, essa resolução, nos interessa fazer um debate a respeito de qual é o papel dos demais licenciados, além dos pedagogos. O que pode o professor de geografia, de história, de matemática, realizar no âmbito da escola, como direção da escola? Nenhum problema para nos alternarmos na escola, nas diversas funções de administradores, orientadores, coordenadores pedagógicos, nenhum problema. Agora, nós estamos, no âmbito da pedagogia, insistindo na necessidade de garantir que o específico seja contemplado no trabalho do conjunto dos educadores da escola. Os demais profissionais, e aí a concepção de magistério não se restringe ao profissional que está na sala de aula, mas reivindicar que o orientador esteja presente na escola, que o supervisor, que a nutricionista, que o psicólogo, porque esses profissionais objetivamente promovem a qualidade do trabalho do professor. Eles suportam as diversas situações, ou deveriam suportar as diversas situações que atravessam o cotidiano da sala de aula. E, no conjunto dessas reformas, a situação dos profissionais na escola tem sido ainda mais alterada, no sentido de eliminar esses profissionais, eliminar fazeres dentro da escola. Bem, a nossa discussão, quando nós trazemos essas medidas, implica em relacioná-las, lê-las todas, para entender o que é o texto das resoluções, o que são os textos das resoluções, os pareceres que subsidiam as resoluções, mas, principalmente, reivindicar a história da qual nós participamos, a experiência que nós promovemos, a tradição que nos sustenta como trabalhadores da educação, há décadas, implicados com os sindicatos, implicados com os partidos, e como é que se alteram, sim, os componentes curriculares a partir dessa compreensão do que nós temos, do nosso trabalho, a respeito do nosso trabalho. Nós temos, quando analisamos, temos pedido, por exemplo, a base nacional comum curricular, a forma como o Jani apareceu, apresentando a base comum curricular, como o Antônio Neto, que era o secretário de Educação no momento, aparecia defendendo a base nacional comum curricular. Nós situamos, entre aspas, o trabalho do Ministério da Educação, que não é do Ministério da Educação, as grandes empresas, o Taúl Social, o Nação Bradesco, a Iconcena, é que estão, de fato, se organizando para apresentar, e a propaganda que foi feita pelos representantes da Fundação Lehmann, foi muito, 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 muito intensa, muito presente, muito frequente na televisão. E aí, o papel que nós temos de contrapor prescrições curriculares, que cabe ao Ministério, sim, apresentar em algum momento para indicar a política educacional que vai, que será, ou que vai ser falecida, ou implementada. Mas, do nosso ponto de vista, o que é um currículo apresentado aos professores, o que é um currículo modelado pelos professores, o que é um currículo realizado e o que é um currículo avaliado. em relação, especificamente, a esse momento da história política nacional, nos posicionarmos, estruturando amplamente o que deve ser a cultura profissional dos educadores no Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Interói, na cidade de São Gonçal, é muito importante, porque há traços desse nosso trabalho que não podem ser negligenciados. O trato com o currículo, a formação reivindicada para as jovens trabalhadoras, filhas trabalhadoras, dos 15 aos 17 anos, dos 15 aos 18 anos, é uma situação bastante séria e também muito nova. Eu mencionei que nós tratamos desse tema observando a polêmica que ele contempla. Nesse momento, em relação à MP 746, há um assento em relação à profissionalização, a profissionalização do filho do trabalhador. É muito claro esse encaixamento. E, em relação à jovem mulher da escola normal, essa profissionalização também está sendo oferecida e negada, principalmente na medida em que se extinguem as escolas normais. No caso de São Gonçalo, a escola Frederico Azevedra, uma escola muito importante do bairro de Nova Cidade, do caminho de Itaúna, uma escola que oferecia um curso normal que atentia aquele grupo social, e aí não é isolada do que é o Brasil, do que é o Bandeado, do que é o Velha Anãs, mas cumprir o papel e coextinta essa escola. Para nós, a escola normal, ela significa uma profissionalização defendida, pretendida pelas jovens das partes trabalhadoras. Foi o meu caso, eu comecei a trabalhar com carteira assinada aos 17 anos, eu tenho, por exemplo, 46 anos de trabalho com carteira assinada de trabalho, no quarto do ano que vem. e era uma situação de necessidade, eu deveria me apressar para liberar o pai e a mãe desse cargo, desse cargo que eu representava aqui na família. e a polêmica acontece principalmente na medida em que muitos e muitos e muitos colegas defendem que a profissionalização do ensino médio para o magistério ou a quem precisa seja extinta, que ocorra apenas na universidade. A polêmica se estabelece também na medida em que nós entendemos, defendemos que o direito à formação deve predominar sobre os demais direitos, as demais situações. Nesse debate também se observam um item, condições de trabalho, outro item, trabalho, a concepção de trabalho, direito ao trabalho e outro item, a formação que pelo governo é apresentado como qualificação, muito mais como desqualificação. em todos os textos que pretendem reformas, a maneira de se referirem a nós, professores, é essa. Os professores são muito desqualificados, os professores não estão preparados. É preciso oferecer mais treinamento, mais curso para os professores. E as verbas se esvai em cursos que nem são tão importantes para os professores, cursos aligerados, formação continuada, enchendo o bolso profissional que é convidado para aquela situação exclusivamente. E no âmbito do CEP, eu acredito, no âmbito do sindicato do qual eu também participo, que é o de hoje, eu acredito que essa seja uma discussão muito importante, principalmente visando as nossas definições, definições da categoria na totalidade. a categoria não é a categoria dos docentes do ensino superior, a categoria é dos docentes, dos professores que trabalham na pré-escola de 0 a 6, que trabalham no ensino médio, que trabalham especificamente com psicologia, com matemática. Bem, esse é um momento bastante tenso, intenso. Eu tenho observado no meu comportamento muitas dificuldades de me acalmar com essa tosse, com uma tosse de alentia. Não, não é alentia. Eu acredito que seja muito mais uma expressão da tensão à qual todos nós estamos sendo criativos. E aí, vamos responder também intensamente, e intensamente no âmbito da reflexão, nos tensionarmos para ter disposição, condições mais firmes e definirmos o que nos interessa especificamente. Porque, em alguns momentos, lá do lado com a Secretaria da Educação, é possível nós atravessarmos também as políticas. Há relatos, certamente alguns participaram, de grupos, de participantes em grupos da região serrana, da metropolitana 1, 2, 3, quando discutiram as reformulações do ensino médio, especificamente da escola normal. E, no nosso caso, professores da universidade, eu me orgulho de ter participado da elaboração de um projeto para âmbito dos feijos. É um projeto badalado, nacionalmente, muita propaganda. Em relação ao Niterói, eu também participei da formulação do currículo e, até hoje, eu o defendo tentando fazer com que nós nos abastemos dessas situações imediatistas, produtivistas, que tão frequentemente se revelam. Há uma renovação, no nosso caso, professores, professores novos que estão chegando, muito, muito bem-vindos. Houve uma letra de conjuntos, muito, muito bem-vindos. Mas nós não queremos perder o que nos marcou nessa luta, nesses enfrentamentos que nós fizemos. O Fernando Henrique, antes da Itamar, Paulo, Sarney, prosseguimos no governo Lula e no governo Dilma. Essas medidas que estão sendo intensificadas sob tênia não vieram do Mendoncinha. O Janinho, o Mercadante, eles anunciaram essas medidas anteriormente. Então, eu acredito que o nosso trabalho seja esse, de refletir conjuntamente, intensamente e trazermos posição, posição política do sindicato em termos de um programa de equação para o ano, dois milíferos atléticos, dois milíferos, dois milíferos aqui.